Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Vim com uma abertura, uma abertura bem pequenininha, ó, no espaço digital. Cumpri umas coisinhas que estavam na promoção lá, tá lacrada a caixa ainda. E tinha uma promoção muito boa lá. E eu vou mostrar pra vocês o que foi que... o que foi que eu comprei. Esse pedido eu passei no cartão de crédito. Ó, uma caixinha. Gente, ó... Ai, meu Deus, perde tudo. Então, vamos lá. Ó, eu comprei dois óleos de pitanga. O... Deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho. O regular, tá? Comprei dois óleos de pitanga. Óleo trifásico. Aqui o outro. Comprei dois óleos de pitanga. E comprando dois óleos, ganhava o refil. Comprando dois, não. Comprando óleo, né, ganhava o refil. Eu paguei R$29,90, né, entrou a promoção lá. R$29,90, você comprando o óleo por R$29,90. E você ainda tava ganhando, né, o refil. Coloca aqui do ladinho. Então, ó, o kit sairia por R$29,90. O kit do pitanga. Mas, pra você conseguir, na verdade, ele tava por R$39,90. Mas, pra você conseguir a promoção de R$29,90, você teria que colocar dois de maracujá. Que saia R$29,90 também. Então, eu peguei dois de pitanga e ganhei dois refil de pitanga. E ainda incluí, pra sair por R$29,90, incluí dois de maracujá. Né? Então, saiu uma promoção muito boa. E aqui, ó, veio a amostra pra mim do Kayak Oceano. E depois eu vou dar uma olhadinha. Então, comprei quatro óleo regular e ganhei dois refil de pitanga. Essa compra deu R$119,60. O total, né, dela deu R$119,60. No valor de R$29,90 cada óleo. E o refil saiu de brinde. Eu dividi em duas vezes no cartão. Não veio notinha pra mim. Eu dividi em duas vezes no cartão de R$59,80. E esse R$119,60, eu ainda vou ter o meu 6% de cashback do Cuponomia. Vou deixar o link do Cuponomia aí pra vocês, pra quem não é cadastrado ainda. Tá? O Cuponomia, ele dá 6% e ele dá 8% também. Eu não sei se ele dá mais do que isso. Mas tem dia que ele dá 6%, né, pra loja online da Natura. E às vezes eles dão 8%. E no dia da compra, eles deram 6%, tá? E tem mais meus 32% do espaço digital, né? Que eles estão com lucro, né? Com a comissão, a porcentagem, a mesma coisa. Do presencial. Como no cadastro do meu esposo, eu sou ouro. Então, eu peguei no cadastro dele, no espaço digital dele. Então, eu fiz a conta R$119,60, né, tirando 32% da comissão e mais 6% do Cuponomia, vai dar 38%. Então, R$119,60 tirando 38%, vai ficar R$74,15, tá? O valor total do pedido vai ficar R$74,15. Aí, eu fiz R$74,15 dividido por 6%. Por que dividido por 6? Porque eu peguei 4 regular, né, que é 2 pitanga e 2 maracujá. E dividi também pelo refil. Por mais que o refil é de brinde, mas eu dividi também pelo refil pra ver o valor que vai sair. Cada um pra mim tá colocando o meu valor final pro cliente. Então, eu dividi R$74,15 dividido por 6, que deu um valor de R$12,00, gente. R$12,35 em cada produto, tá? Um óleo desse aqui, eu vendo mais ou menos a R$45,00 a R$48,00, né? Eu não vendo o valor normal, o valor cheio, né? Que é R$59,90. Eu vendo de R$45,00 a R$48,00. E o refil, eu vendo mais ou menos de R$35,00 a R$38,00, né? Se eu vender a R$45,00 e vender a R$35,00, esse daqui, então vai dar o quê? Uns R$80,00, né? Se eu não me engano, vai dar uns R$80,00 só, né, vendendo separado. Então, e eu vou tá, né, então é um lucro muito bom, né? E é uma oportunidade também pra quem quer pagar um pouquinho mais em conta, consultor ou até mesmo cliente, né? Eu tô falando valores aqui porque tava lá no espaço digital da Natura, tá bom? Pra todo mundo ver, até pros clientes nossos ver. Então, e assim, a promoção, eu não sei que... Eu não sei se era algum cupom, eu só sei que você colocando... Você poderia colocar até 8 pitanga, mas o principal era o maracujá. Você tinha que colocar pelo menos 2 de maracujá pra entrar promoção de R$29,90. R$29,99, eu acho, se eu não me engano. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se vocês ficam com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vou deixar também o meu espaço digital pra quem não tem e vou deixar também o link do Cuponomia pra quem não é cadastrado, tá? E quiser se cadastrar pra ganhar cashback. O Cuponomia tem cashback pra Natura, tem cashback pra Eudora, tem cashback pra Avon, eu acho que pra Casas Bahia. Tem várias e várias lojas parceiras com o Cuponomia, tá bom? Então não precisa você se cadastrar no Cuponomia só pra comprar Natura. Você pode se cadastrar no Cuponomia pra você ganhar desconto também em outras lojas. Tá bom? Então é isso. Eu acho que minha continha tá certa. Qualquer coisa, se vocês somarem aí e vocês veem que tem algum ponto aqui que não bate, aí vocês me mandam uma mensagem aí nos comentários que aí eu vou conferir junto com vocês, tá bom? E não esqueça do meu joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo e ativa também o sininho das notificações, tá bom? Um tchau, tchau, fica todo mundo com Deus.